Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus jogos de PS3, tá? Eu não sei, já perdi a conta de quantos jogos eu tenho, tá? Mas eu acredito que eu tenho mais de 100. Então nesse vídeo, galera, eu vou contar aqui com vocês cada um desses jogos pra gente ver no total quanto que eu tenho, beleza? Então galerinha, eu vou deixar a vinhetinha de 2 segundos aqui agora, tá? Enquanto isso, vocês se acomodem aí e já curtam o vídeo também, beleza? Então galera, antes de mostrar os jogos, é claro que eu tenho que mostrar aqui o meu PS3, tá? Esse daqui é um PS3 Super Slim, o último modelo de PS3 que foi lançado. Eu comprei ele, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2014, eu acho que é 2013 mesmo. Esse daqui é o segundo videogame dos que eu tenho aqui atualmente, tá? É claro que eu tive vários outros, só que eu fui me desfazendo com o tempo. Antes desse aqui, dos que eu tenho aqui, o mais velho que esse é apenas o Xbox 360, que tá bem ali na mesa. E eu comprei ele, galera, mas pensando nos exclusivos da Sony, né? É claro que os jogos de PS3, por não ter pirataria em mídia física, ficavam mais caros, né? A gente tinha que depender muito de comprar jogos originais. Só que na época que eu comprei, os jogos estavam se desvalorizando, né? Tava cada vez mais baixo os preços, principalmente porque a nova geração já tava quase chegando. E aí no decorrer dos anos, eu sempre fui aproveitando os preços baixos, que ficavam cada vez mais baixos. E pesquisava em vários sites, mercado livre, lojas americanas. Muito jogo que eu tenho aqui, eu comprei novo, pagava 30, 40 reais e era jogo bom. Então eu investi uma grana boa e mesmo assim tive um custo-benefício muito bom pra poder ter toda a minha coleção de jogos. Inclusive, essa minha coleção, ela é tão grande, pelo menos pra mim, né? Ela atende tão bem o que eu quero desse console, que eu nunca nem fui atrás de destravar esse console aqui, né? Porque eu achei que não tinha necessidade. Todos os jogos que eu preciso, que eu mais gosto, que eu queria ter para o PS3, eu já tenho em mídia física. Então agora sim, galera, eu vou mostrar os jogos que eu tenho aqui pra PS3, tá? Vou mostrar um por um. Eu não vou seguir uma ordem específica, eu não vou seguir uma ordem alfabética não, tá? Tá tudo bagunçado aqui, eu vou mostrar o primeiro que apareceu, eu vou mostrando pra vocês, tá? E é claro que pro vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas mostrar a parte da frente, de vez em quando a parte de trás também da capinha. E falar, fazer uma... falar alguma coisinha apenas sobre o jogo, se eu joguei, se eu gostei, como é que foi. Coisa bem rápida mesmo pro vídeo não ficar muito longo, beleza? O primeiro deles aqui, galera, Batman Arkham Origins, né? O terceiro capítulo da trilogia Batman Arkham para o PS3, né? Battlefield Bad Company, esse jogo aqui da série Battlefield, eu comprei ele usado numa loja de games. Tá até o preço aqui, ó, 40 reais apenas. Battlefield 3, galera, esse jogo aqui eu não lembro se eu cheguei a jogar ele, tá? Teve uma época que eu jogava vários jogos de Call of Duty, Battlefield, e acabou que bagunçou tudo. E eu já nem tenho mais uma memória muito precisa de quais eu joguei ou não. Também tem aqui o Battlefield 4, também para o PS3, só que nessa época eu já tinha sido lançado para o PS4 também, né? Assassin's Creed Revelations, esse daqui é o único jogo que eu tenho repetido aqui na coleção, tá? Então, se aparecer outro Assassin's Creed, eu vou pular ele, beleza? Esse jogo eu joguei, gostei bastante dele. Avatar The Game, jogo baseado no filme do Avatar, né? Esse jogo aqui eu acho que não foi muito bem recebido pela crítica. Eu comprei apenas porque eu achei na feira do rolo e paguei apenas 5 reais. Então, valeu a pena mais pelo preço. Aliens vs Predador, esse daqui é um dos poucos jogos que eu comprei no exterior, né? Eu comprei através do Ebay, há um bom tempo atrás, quando valia a pena exportar jogos do Ebay, né? Hoje não vale mais, por causa da alta do dólar. Na minha opinião, é até um pouco raro esse jogo aqui. Eu não lembro de ter visto ele de outra maneira. Assassin's Creed 1, joguei também, tanto no Xbox 360 quanto no PS3. Assassin's Creed 2, esse daqui serviu pra definir o quanto que eu gostava da série Assassin's Creed, né? O primeiro eu gostei, só que o que mais me chamou atenção foi a partir dos dois, né? Falando em relação à jogabilidade. Assassin's Creed Brotherhood, esse daqui eu joguei apenas uma vez, mas eu gostei dele o mesmo tanto que eu gostei dos outros, tá? Assassin's Creed 2, esse jogo aqui eu tenho no PS3, mas eu só joguei ele apenas no Xbox 360, né? Bem antes de eu ter o console PS3. Dante's Inferno, muita gente gosta também, mas eu ainda não tive tempo de jogar esse jogo aqui. Eu também comprei numa loja usado por apenas 40 reais, mas muita gente elogia esse jogo aqui, né? Darksiders 2, é um jogo que tem uma capa bem bacana, né? Bem bonita, eu comprei usado de um amigo de trabalho. Só que eu não joguei ele ainda, tá? Eu joguei apenas o primeiro e foi a versão remasterizada para o PS4. Dead Space, o primeiro. Joguei apenas no 360, no PS3 eu ainda não pude jogar, mas eu reconheço que Dead Space 1 e 2 foram jogos fantásticos. Murdered Souls Suspect, um jogo que me chamou muito a atenção na época do lançamento. Eu comprei ele, mas também não joguei até hoje. Saints Row The Third, né? Um jogo de uma franquia que lembra bastante de GTA, só que leva muito para o lado da zoeira. Eu joguei até a metade, mais ou menos, até eu não curti muito a pegada do jogo. Resistance 3, é o único jogo da série Resistance que eu já joguei, tá? Uma série exclusiva para os consoles da Sony. Só que esse daqui eu joguei bastante, eu zerei ele duas vezes. Mortal Kombat Complete Edition. Essa versão de PS3 eu acredito que seja até melhor do que a de 360, né? Porque tem o Kratos disponível aqui nessa versão, né? Uma coisa que abalou o mundo dos games quando esse jogo foi lançado. E essa é a versão completa, né? Então, além do Kratos, tem outros personagens de outras franquias, né? Como tem o Fred Kruger, dos filmes de terror também. Fifth Cent, Blood on the Sand. Nunca joguei também, mas parece ser um jogo bem legal. 007 Legends, né? Vários jogos aí baseados em filmes antigos de 007. Dead Space 2, continuação do primeiro jogo. Lindíssimo, excelente esse jogo aqui. Um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, tá? Eu tenho a versão dele completa para PS3 com todas as DLCs, que é Red Dead Redemption. Rage, que tá nessa capinha azul aqui que eu acredito que seja uma capa de um filme, né? Então, a capa dele não é a original do jogo. Ninja Gaiden Sigma. Esse jogo aqui eu achei baratinho também numa loja, mas até hoje eu nunca joguei. Mais um da série Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 3. Jogos de corrida eu não sou muito fã, mas alguns eu tenho. Need for Speed Shift. The Dark Unis 2. Esse daqui eu comprei lacrado e paguei bem baratinho. Eu tenho ele aqui, ó. Quando eu for jogar, aí eu abro ele, mas por enquanto vai ficar lacrado. E uma coisa que eu gosto bastante, galera, são as coletâneas de jogos antigos, né? Que foram lançados para o PS3. E eu tenho aqui, ó. Splinter Cell Trilogy, com três jogos da geração anterior à do PS3, né? Splatter House. Jogo bem violento. Que eu comprei também e tá lacrado. Eu paguei baratinho, né? Comprei numa liquidação. Tá lacrado aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de estar jogando. Spec Ops The Line. Outro jogo que tá lacrado ainda. Só com Confrontation. Esse jogo aqui eu comprei mais porque tava barato mesmo, né? Mas, sinceramente, eu não tenho muita vontade de estar jogando ele. Sleeping Dogs, uma espécie de GTA que se passa na China. Esse jogo aqui eu joguei, só que foi no 360, né? E joguei só até metade, mais ou menos. No PS3 eu não tive tempo pra estar jogando ainda. Outra coletânea bem legal, né? Silent Hill HD Collection, que tem o Silent Hill 2 e 3 aqui em HD. Rock Band Green Day. Esse jogo aqui eu comprei mais no desespero, né? Porque eu tive a oportunidade de comprar umas guitarras de PS3, né? Só que eu não tinha nenhum jogo pra utilizar elas. Daí eu comprei, achei esse Rock Band de Green Day aqui. Acabei comprando mais pra utilizar as guitarras, né? Tom Clancy's End War. Sei muito pouca coisa a respeito desse jogo aqui, mas envolve guerra. Sei dele apenas disso. Em relação à jogabilidade, eu não sei muito. Remember Me. Esse jogo eu achei legalzinho até, mas não me empolgou tanto assim quanto eu imaginava. Mas traz uma proposta até que legal, interessante. Um dos que eu mais joguei também, né? Resident Evil 5. Sou muito suspeito pra falar. Mesmo esse daqui não ser um dos melhores. Agora Resident Evil, né? Eu gostei bastante da jogabilidade dele. E joguei várias vezes, né? Não só no PS3, mas também no Xbox 360. Call of Duty Modern Warfare 3. Mais um jogo de guerra aqui, de tiro em primeira pessoa. Resident Evil 6. Aqui eu tenho também, né? Muita gente falou mal desse jogo aqui, mas eu gostei até. Não é um dos melhores Resident Evil que foram lançados, mas... Pra mim não deixa de ser divertido, né? Resident Evil Revelations. Um jogo que saiu primeiro lá pro Nintendo 3DS, né? Depois foi ganhando versões para consoles. Rogue Warrior. Um dos piores jogos, né? Não sou nem eu que tô falando aqui da geração. Eu comprei ele porque tava barato, mas até agora eu não joguei. E nem sei se eu vou jogar um dia. Resistance 2. Mais um exclusivo de PS3. Ainda não pude estar jogando. Call of Duty 4 Modern Warfare. Jogo bem legal. Muita gente gostou. Foi um dos jogos mais vendidos até o ano de lançamento dele. Mas eu ainda não... Na verdade eu nem lembro se eu joguei ou não. E a sequência direta. Modern Warfare 2. Tá bem aqui. Esse sim, eu acho que vendeu mais do que o primeiro até. Call of Duty Black Ops. Que eu acredito que vendeu mais do que o Modern Warfare 2. E Call of Duty Ghosts aqui. Que também vendeu bastante, né? Como todos os jogos da série Call of Duty. Mas eu não sei se bateu recorde na época que foi lançado. Call of Duty Juarez. The Cartel. Os jogos dessa série que foram lançados anteriormente. Se passam no Faroeste e tal. Esse daqui já passa nos tempos atuais. Um dos meus jogos preferidos de Hacking Slash, né? Castlevania Lords of Shadow. Quem é fã de Castlevania dos tempos antigos. Não curtiu muito bem. Por causa da jogabilidade, né? Mas eu gostei bastante desse jogo aqui. E Castlevania Lords of Shadow 2, né? Sequência. Só que esse aqui até hoje eu não joguei. Mas diz que é a mesma coisa do primeiro. Mesma jogabilidade. Prince of Persia The Forgotten Sents. Um joguinho aqui então da série Prince of Persia. Lego Batman de videogame. Eu joguei, se eu não me engano, foi no final do ano passado. No começo desse ano. Não me lembro muito bem. Mas eu joguei recentemente ele. Watch Dogs. Tem esse jogo também aqui. A respeito de um hacker, né? Que dá pra hackear várias e várias coisas. Jogo de mundo aberto. Eu joguei ele apenas uma vez até zerar. Depois eu nunca mais joguei. Mais um que tá lacrado, ó. Ratchet Clank Futur Tools of Destruction. Não conheço muito a respeito dessa série. Acho que até hoje eu nunca terminei o jogo dessa série, né? X-Con Enemy You Know. Esse aqui tá lacrado, galera. Mas eu tenho muita vontade de jogar ele. Porque eu já joguei o segundo e gostei bastante. Então é um jogo que me atraiu. Me pegou de jeito. Eu até achava que eu não ia gostar. E acabei gostando. Então como eu já joguei o segundo, eu tenho muita vontade de jogar o primeiro também. 007 Bloodstone. Jogo que não é baseado em nenhum filme da série 007, né? Eu até joguei. Achei um jogo legalzinho. Joguei recentemente até. Pra quem é fã de 007, pode ser que goste desse jogo aqui. Driver San Francisco, né? Série Driver tá muito esquecido ultimamente. Então esse daqui foi um dos últimos jogos. Se não o último que foi lançado pra essa série aqui. Infelizmente eu também não pude jogar ainda. Esse daqui eu não sei muito bem do que se trata, né? O Mind Jack. Pra mim, até então, quando eu comprei era uma raridade. Eu até que comprei baratinho ele. Eu paguei apenas 40 reais. Mas eu acredito que não seja um jogo muito elogiado. Mesma coisa esse daqui, né? Eu acredito que seja um jogo futurista, de ação, fraco. Aqui um jogo musical, né? The Beatles Rock Band. Esse jogo aqui eu comprei bem depois, né? Do Rock Band Green Day. Esse daqui é só com músicas do Beatles. Acabei não jogando até hoje. E esse daqui que pra muitos é o melhor jogo da série Batman Arkham. Que é o Arkham City, né? O segundo da série Arkham. Bem legal também esse jogo aqui. Aqui tá um jogo muito bom. E que eu vejo muita... Muito pouca gente falar dele. Que é o Inslaved. Hack and Slash. Futurista. No mundo pós-apocalíptico. Muito legal esse jogo aqui. Muito bonito também. Jogo de tiro em primeira pessoa. Enemy Front. Tá lacrado aqui, ó. Eu não sei de qual guerra que é esse jogo aqui. Mas... É um jogo de época. Dishonored. Jogo bem legal também. Jogo stealth, né? Eu joguei ele até zerar, mas foi no 360. No PS3 eu não tô lembrado se eu cheguei a jogar ou não. E o Dead Space 3, tá? Esse jogo eu joguei apenas no comecinho dele e não me empolgou muito bem. Então, diferente do 1 e do 2, eu acabei não jogando até o final ele. Tem também aqui, galera, esse Sports Champions. Jogo que veio com o PS Movie, né? Eu também tenho o PS Movie aqui. Embora eu nunca tenha usado, né? E aí acabou que veio esse jogo aqui, né? Jogo de Arc Flash e alguns outros esportes que utilizam o PS Movie. Little Big Planet. Um dos mascotes aí da Sony, né? Do Playstation. Eu tenho o Little Big Planet 2. Eu vou confirmar aqui. Mas eu não tenho certeza se eu tenho o primeiro também, tá? Hellboy The Science of Evil. Esse jogo aqui até então, pra mim, era raridade, tá? Eu nunca tinha visto esse jogo aqui. Jogo lançado pela Konami. Não sei também se é baseado nos quadrinhos ou se é baseado só no filme do Hellboy, né? Eu acabei comprando. Achei ele lacrado por 40 reais. Numa loja aqui perto. Essa loja, galera, tem alguns outros jogos aqui que eu comprei. Alguns são até raros, né? Outros nem tanto. Porque essa loja, ela tinha vários e vários jogos. Só que o dono meio que se arrependeu de ter comprado esses jogos pra estar vendendo. Porque não vendia, né? Ficava muito tempo parado lá. E aí acabou que ele fez uma liquidação onde ele tava vendendo todos por 40 reais, tá? Então mesmo o preço estando aqui é 80 reais. Eu paguei apenas 40 reais nesse jogo aqui, né? E todos os outros jogos que eu mostrei nessa loja, eu acabei comprando por apenas 40 reais. Heavy Rain, jogo com foco na narrativa, né? Onde os jogadores têm que escolher, né? Qual rumo que a história vai seguir. Eu tenho ele aqui, mas também nunca joguei. E se eu fosse jogar, eu acho que eu ia jogar a versão mais nova, né? De PS4. Heavy Lens World. Esse jogo aqui, muita gente compara ele com God of War, né? Fala que é uma... É um God of War com uma protagonista mulher, né? Eu até joguei ele uma vez, até zerar, mas não achei tudo isso não, tá? Ele é um jogo bom sim, mas perto de God of War fica bem... Bem abaixo. GTA V. Esse jogo aqui é um dos mais vendidos, né? Para o PS3 e também depois na geração seguinte de PS4. Eu joguei ele uma vez até zerar, eu não sou muito fã de GTA. Nunca fui muito fã, então eu zerei a primeira vez, depois nunca mais joguei. Também nunca joguei a versão... O modo online dele também, né? Esse aqui é o mais recente que eu tenho, ó. Eu comprei ele numa feira do rolo, que eu fui há um tempo atrás. Eu paguei R$25,00 nele. O Conan. Personagem dos quadrinhos, ó. Eu não lembro se eu já tinha visto ele em algum lugar. Mas eu acho que ele é até um pouco difícil de achar, esse jogo aqui. Outro GTA, né? O GTA IV. Esse daqui é a mesma coisa do V, tá? Eu joguei só até zerar a primeira vez. Achei um jogo legal também. Mas quando se trata de mundo aberto da Rockstar, eu particularmente prefiro mais Red Dead Redemption do que qualquer outro... De qualquer GTA que tenha sido lançado, né? Tem esse Gran Turismo VI aqui, né? A versão com o Ayrton Senna. Eu não sei se tem algum brinde aqui relacionado ao Ayrton Senna, tá? Mas tem aqui um logo aqui com o rosto dele na capa e a assinatura ali também, né? Mas é meio difícil de eu jogar jogos de corrida, então até hoje eu nunca cheguei a jogar esse daqui. E também tem o Gran Turismo V aqui, ó. Isso aqui quando saiu me chamou bastante atenção, né? Pela quantidade de carros que tinha. Só que na época ainda não tinha o videogame, né? O PS3, né? Porque eu vi. Então mesmo depois que eu adquiri o PS3 e comprei esse jogo, mesmo assim eu acabei não jogando. Ghost Recon? Futuro e Soldier? Eu não conheço muito bem essa série aqui, né? O Ghost Recon. Jogo de ação, de tiro em primeira pessoa. Isso aqui eu comprei no Ebay. Então eu acho que veio dos Estados Unidos, né? A capa dele tá bem rasgada aqui, ó. Como dá pra ver. Então eu acredito que o jogo seja bom, sim. Mas até hoje eu nunca tive muita vontade de jogar. Esse daqui, ó. O Syndicate eu joguei ele apenas uma vez e não faz muito tempo. Eu acho que faz um ou dois anos. Achei legal até. Não tem nada de inovador dele. Muito inovador assim. E é um jogo de tiro em primeira pessoa também. Legal até. Star Wars First Unleashed. Unleashed, jogo aí derivado da série Star Wars também. Nunca joguei. Esse daqui é mais um jogo que veio com o PS Movie, né? O PlayStation Movie Starter Disk. Tem aqui algumas atividades, né? Alguns jogos e brincadeiras que dá pra utilizar o PS Movie. Calf Dutch World at War. Um dos primeiros jogos da série Calf Dutch que chegaram pra geração do PS3, né? Esse meu aqui tá lacrado ainda. E eu tenho o Calf Dutch 3 aqui, ó. Esse aqui eu acho que foi lançado até antes do World at War. Mais um Calf Dutch baseado nas guerras antigas, né? Brutal Legend. Esse jogo aqui é bem legal, galera. Eu joguei ele eu acho que faz uns dois anos também. Gostei bastante. Quem é fã de rock vai gostar muito desse jogo aqui. Porque enquanto a gente percorre, né? Todo o ambiente do jogo, né? Que é o mundo aberto. Vai tocando lá vários rocks conhecidos. Cara, é bem legal. Teve muita música assim, rock'n'roll mesmo, que eu não conhecia. E eu acabei conhecendo através desse jogo aqui. Borderlands. Nunca joguei, mas esse jogo aqui eu acabei pegando, né? Foi uma vez que eu tava passeando por uma cidade turística. E aí eu achei ele baratinho numa loja, né? Usado. Acho que eu paguei 30, 35 reais. Acabei pegando ele. Eu até tenho vontade de jogar, mas até hoje nunca joguei. Blades of Time. Comprei esse jogo aqui naquela loja lá em liquidação. Outro jogo da Konami. Pra mim é um jogo um pouco raro também. Eu não lembro de ter visto em algum outro lugar, né? Eu acabei pegando, ó. Mas eu acho que é um jogo bem mediano, tá? Pelo que eu vi na época que eu comprei, as críticas dele eram bem mediano. Não era nem muito ruim, nem muito bom. Batman Arkham Zero, né? O jogo que deu início à série Batman Arkham, lançado em 2009. Esse jogo eu rejoguei ele recentemente. Eu acho que faz um mês, um mês e meio, mais ou menos. Terceiro jogo da série Bioshock. Bioshock Infinity. Jogo elogiatíssimo. Eu joguei ele na época do lançamento e gostei demais. Só que tinha sido no Xbox 360, né? Depois, com o tempo, eu consegui rejogar ele aqui na versão de PS3. Bioshock 2, né? O jogo também muito bom. Da série Bioshock. E o primeiro Bioshock, né? Nessa época que eu comprei os Bioshocks que eu tenho aqui. Eu tava comprando muito jogo de PS3. E aí eu acabei comprando esses três jogos de uma vez só. Na época tava bem barato esses jogos aqui. Assassin's Creed Rogue. Esse jogo eu lembro que... O curioso é que ele foi lançado junto, mais ou menos junto, junto com Assassin's Creed Unity. O Unity, ele era já pra geração do PS4. E junto eles lançaram esse Assassin's Creed Rogue aqui, ainda para o PS3, né? Mas depois, futuramente, eu acho que eles lançaram esse aqui pra PS4 também. Assassin's Creed Black Flag. Um dos meus preferidos da série Assassin's Creed, cara. Esse jogo inovou bastante. Principalmente porque era possível navegar através das ilhas, né? Dos oceanos que tinha disponível no jogo. O mapa desse jogo era realmente muito grande. Assassin's Creed 3, galera. Esse jogo aqui eu me confundi, né? Na verdade é esse que eu tenho repetido. Vou até mostrar pra vocês. Então, eu tenho duas cópias desse jogo aqui, né? Porque uma eu comprei por engano. Eu achei que eu não tinha. Quando eu fui ver, eu já tinha, né? Mas eu já tinha comprado. Então, Revelations eu tenho apenas um, tá? Então, o 3 é que eu tenho duas cópias. Fallout New Vegas. Todos os jogos da série Fallout que eu já joguei, eu gostei demais, tá? Mas até hoje eu não tive a oportunidade de estar jogando todos. Esse aqui é um dos que eu não joguei, tá? Mas eu sei que o jogo é recomendadíssimo, cara. Muita gente que jogou esse jogo fala bem dele. Far Cry 3. Esse jogo aqui, pra mim, é o melhor jogo da série Far Cry. Joguei ele pelo menos umas três vezes. Fear 3. Jogo de terror. De tiro em primeira pessoa também, né? Ainda não joguei. Ele tá lacrado ainda. Comprei naquela loja também. Com liquidação. Eu também tenho alguns jogos de futebol aqui no PS3. Como esse FIFA 14. PES eu acho que eu não tenho nenhum. Porque nessa época eu só jogava FIFA. PES eu não jogava. Por isso que eu acho que eu não vou ter nenhum. E agora alguns jogos assim que me fizeram, né? Comprar o PS3. Então, foram os primeiros jogos de PS3 que eu acabei adquirindo. O primeiro deles é o God of War Saga. Tem cinco jogos da série God of War, né? Alguns através de disco. Eu acho que os dois de PSP foram através de código pra tá baixando na PSN. Então eu acabei jogando todos os jogos de God of War que tinham sido lançados até então. E pela primeira vez, né? Porque antes de ter o PS3 eu nunca tinha tido o PS2, né? E o God of War Ascension, né? Eu lembro que o PS3 eu comprei há alguns meses que esse jogo aqui foi lançado. Então quando eu comprei eu já aproveitei e peguei esse jogo aqui também. Gostei bastante dele, mas eu acho que não é um dos meus preferidos na série God of War. Infamous 2. Esse jogo aqui aconteceu um acidente quando eu comprei ele. Eu comprei pela internet ele novo. E aí quando eu fui abrir o envelope, né? Com o estilete, acabou rasgando o plástico dele. E aí eu acabei colocando ele numa outra caixinha, né? Uma caixinha de um filme. Então por isso que ele tá utilizando uma caixinha azul que na verdade é pra filme. Fora que a capinha dele, né? É dos jogos Platinum, que é bem feia. Então acabou ficando meio feio isso daqui. Joguei uma vez só. Até que eu gostei desse jogo aqui. E é o único jogo da série Infamous que eu joguei. Tenho aqui também Infamous 2, né? A sequência. Esse eu ainda não joguei. Mas eu sei que muita gente curtiu esse daqui mais do que o primeiro. Killzone 2. Esse jogo aqui eu joguei, eu acho que faz uns dois ou três anos. Gostei também. Jogo de tiro em primeira pessoa. Eu lembro que quando ele foi lançado aqui, né? Em 2009. Foi considerado um dos melhores jogos daquele ano. Killzone 3, né? Então é o terceiro jogo da série Killzone. Eu acho que eu tenho todos ou quase todos os jogos da série, né? O primeiro eu tenho pra PS2. Teve mais um também que foi lançado para o PS4. Que eu tenho no PS4. Lair. Esse jogo aqui foi uma decepção, cara. Eu comprei ele mais por causa da capa. Eu achei que a capa era bonita, cara. Mas quando eu fui ver o jogo, eu... Nossa, me arrependi bastante. Não arrependi de ter comprado, né? Mas me arrependi de ter jogado. Porque o jogo é muito ruim de jogar. Ele utiliza aquele... Aquele sistema de movimento com controle, cara. Que a gente tem que ficar movimentando controle pra controlar o dragão. Muito ruim de jogar com isso daqui. Eu tenho aqui também o L.A. Noir. Jogo de detetive da Rockstar, né? Eu joguei no 360, cara. Na época no 360 era 3 discos ainda. Aqui no PS3 é um disco só, né? De Blu-ray. Só que eu ainda não joguei a versão de PS3. Um jogo da série Rock Band, né? O Lego Rock Band. Eu comprei ele bem depois de ter comprado lá a guitarra. Só que esse daqui eu também não joguei. Agora mais alguns jogos de Little Big Planet, né? Eu tenho aqui o primeiro. Esse aqui eu tenho quase certeza que eu ainda não joguei. Esse primeiro jogo aqui da série. Little Big Planet 3. Esse jogo aqui eu joguei no PS4. Teve um mês que tava de graça na PS Plus. Eu acabei pegando ele, né? Baixando de graça lá. E eu joguei no PS4 esse jogo aqui. E o Little Big Planet Kartin, né, cara? Eu sou muito fã de jogos de Kartin, né? Jogos nesse estilo assim. Mario Kart, Didi Kong Racing, Sonic. Mas esse daqui eu acabei não gostando muito não, galera. Acho que em relação a personagens assim. Ele fica um pouco atrás dos jogos de Kartin que a gente conhece. Eu tenho esse daqui também que pra mim é raro. Que é esse Top Gun videogame aqui. O jogo de nave, né? Lógico. Eu acredito que seja baseado no filme Top Gun. Sinceramente, nunca tinha visto esse jogo aqui. E aqui fala também que ele vem incluso o filme Top Gun, né? Incluso aqui no disco. Aqui eu tenho esse Tomb Raider aqui, né? O reboot da série Tomb Raider. Recentemente eu joguei, só que eu joguei a versão de PS4. Então eu tenho esse jogo tanto no PS3 quanto no PS4. Thief. Esse jogo aqui é um jogo stealth. Eu joguei muito pouco. Eu joguei apenas as primeiras missões ali. Eu acabei parando depois. Mas eu gostei do que eu vi, cara. Pra quem gosta de jogo de ninja, stealth, furtividade, assim. Eu acho que vai gostar desse jogo aqui. Um dos maiores clássicos, né? Do PS3. The Last of Us. Um dos motivos de eu ter comprado também o PS3 na época. Porque eu comprei o PS3 no mesmo ano que esse jogo foi lançado, né? 2013. Não tem nem como falar mal, né? Aí depois eu voltei a jogar esse jogo aqui. Só que a versão remasterizada no PS4. Outra coletânea que eu gosto. Ico e Shadow of the Colossus. Então tem esses dois jogos aqui. Remasterizados. Os dois jogos produzidos, né? Criados pela lenda, né? Fumito Ueda. Só que aqui eu joguei apenas o Shadow of the Colossus. Inclusive foi o primeiro contato que eu tive com esse jogo. Skarring. Eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu tive no PS3. Anteriormente eu tinha jogado já no 360, né? Depois eu voltei a jogar no PS3. E depois voltei a jogar de novo no PS4. Mas aí já com as DLCs. Um dos melhores jogos da minha vida, com certeza. E tem o antecessor dele, né? O Oblivion. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Tem essa versão jogo do ano aqui para o PS3. Eu não lembro. Eu acho que tem as DLCs aqui. Eu acho que tem. Então tá completo. Só que eu joguei ele. Eu não fui muito longe, tá? Eu joguei mais ou menos até metade, assim, das missões. Acabou que é a vez que eu joguei e faltou muita coisa para fazer. Aqui tem um jogo, né? Que começou lá no PS1. Twisted Metal. Esse aqui eu nunca joguei, cara. Nunca fui muito fã desse jogo. Eu comprei também porque estava barato. Eu encontrei. Eu não sei como é que é, né? Se ele tiver um modo campanha, assim, legal. Pode ser que um dia eu jogue ele. E agora mais alguns jogos que fizeram, né? Eu comprar o PS3. Uma trilogia, né? Que é exclusiva. Para os consoles da Sony. Que é Uncharted. Então eu tenho aqui o 3, né? Drake's Deception. O 2, Among Thieves. É, esse jogo aqui eu acho que foi um dos melhores jogos. Se não o melhor. Considerado o melhor jogo. O jogo de 2009. E o primeiro, Uncharted, né? O Drake's Fortune. Eu lembro que eu comprei esses três jogos de uma vez só no mercado livre. Na época que eu joguei. E joguei um atrás do outro. Foi uma experiência bem legal. Uma das melhores experiências que eu tive. Em relação ao videogames. Tenho aqui também Fallout 3. Esse jogo aqui. A primeira vez que eu joguei ele foi realmente essa versão de PS3, né? Embora eu considere a versão de PC melhor para jogar. E eu fiz uma campanha de acho que umas 50 horas nesse jogo aqui. Eu acho que eu fiz... Se eu não fiz todas, eu fiz praticamente todas as missões que tinha disponível no jogo. Epic Mickey 2 The Power of Two. O meu tá lacrado aqui, ó. Nunca joguei então, né? Esse jogo é a sequência do Epic Mickey. Só que esse primeiro eu acho que só havia sido lançado no Nintendo Wii. Eu nem sei se eu tenho ele para Nintendo Wii, né? Eu vou dar uma olhada depois. Mas o segundo eu tenho aqui a versão de PS3. Max Payne 3. Esse jogo aqui eu joguei no Xbox 360. Eu até gostei, cara. Mas chegou uma hora nesse jogo que eu estava muito cansado dele. Estava muito repetitivo. E aí quando eu finalizei ele, eu dei graças a Deus, né? Medal of Honor. Joguei muito pouco ele. Eu joguei só até finalizar a campanha pela primeira vez. E também foi só no Xbox 360. Outra coletânea que eu gosto muito. Metal Gear Solid. Esse jogo aqui me deu acesso aos primeiros Metal Gear, né? Do 1 até o 3. Então, esses 3 jogos, né? O 1, 2 e o 3. Eu joguei pela primeira vez no PS3 através dessa coletânea aqui. Tem mais alguns, né? Eu acho que tem o Metal Gear de PSP. Só que eu joguei no PS3, mas eu não joguei até o final. Continuando falando de Metal Gear, né? Metal Gear Solid 4, cara. Um dos primeiros jogos que eu finalizei no PS3. E também foi o primeiro jogo da série Metal Gear que eu finalizei, né? Eu lembro que esse jogo aqui também em 2008, quando ele foi lançado. Ele foi considerado um dos melhores jogos daquele ano. Outra coletânea bem legal. Só que eu ainda não joguei. Tá até lacrado aqui, ó. Midway Arcade Origins. Tem 30 jogos aqui da Midway, cara. Tem jogo pra caramba aqui. E são jogos bem antigos, né? Dos flip-ramas da Midway. Infelizmente, não tem nenhum Mortal Kombat aqui, né? Outro jogo que eu paguei baratinho, né? Comprei lacrado ele. Foi esse Hitman Absolution. Eu consegui zerar ele, só que foi a versão de Xbox também. E pra finalizar, galera, eu acredito que seja o último. Que é esse grande Theft Auto Episode From Liberty City. Que tem duas DLCs completas de GTA IV aqui, né? Que são The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony. Eu acho que o The Lost and Damned eu joguei. Pelo menos até finalizar a campanha, né? As missões principais. E a outra eu não cheguei a jogar. De qualquer forma, eu tenho essas DLCs aqui. Então, galera, pra finalizar, eu vou mostrar outros três jogos que eu tenho aqui. Mas são essas capinhas fininhas de papelão, né? É, primeiro eu tenho esse disco aqui de demonstração do PS Move, né? Que veio com o PS Move também. Tem alguns jogos aqui incluídos. E tem dois de corrida, né? Que é o Need for Speed Most Wanted. E mais esse outro Burnout Paradise aqui, ó. Esses dois jogos eu tenho só em capinhas de papelão. Na verdade, esses dois jogos, eles vieram junto com o PS3 quando eu comprei. Por isso que tá nesse tipo de capinha aqui. Eu não vou nem colocar na contagem aí, porque eu não considero muito assim que eu vá jogar, né? São jogos assim que se eu encontrar uma versão com uma caixinha bonitinha, aí eu vou acabar comprando. Porque eu não gosto de ter jogo assim na coleção. Então, galera, esses foram os jogos que eu tenho para o PS3, né? Muita coisa eu não joguei, né? Muitas coisas também eu joguei só no 360, cara. Acabei não jogando no PS3, mas é legal saber que eu tenho esses jogos disponíveis aqui, né? Essa biblioteca muito boa aqui disponível pra mim estar jogando na hora que eu quiser. É, a biblioteca do PS3, eu acredito que seja uma das melhores bibliotecas de todos os tempos, assim. Tem realmente jogos pra caramba, né? Muita coisa assim que eu nem faço a ideia de que exista. Inclusive aqui atrás, eu coloquei esse vídeo no YouTube aqui, ó. Que é uma compilação de todos os jogos que foram lançados para o PS3. Então, de vez em quando eu paro pra assistir assim, cara. É impressionante como tem jogo assim que dá vontade de jogar, só que infelizmente eu ainda não tenho disponível aqui. Mas faz parte, né, galera? O importante é compartilhar, não só ter esses jogos aqui disponíveis, mas também poder compartilhar, mostrar eles pra vocês aqui, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Diga aí nos comentários o que vocês acharam, se eu tenho uma quantidade boa de jogos aqui. Eu parei de comprar um pouco, tá, galera? Eu só tô comprando, assim, jogos que eu tô realmente com vontade de jogar. Não tô mais comprando, assim, pra deixar guardado. Então sempre quando eu vejo um jogo que eu tenho vontade de comprar, de jogar, né? Aí eu vou lá e compro. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. E se vocês gostaram, se inscreva no canal aí, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.